Não é pra temer. Ei, Jesus, aleluia. Ei, aleluia, filho. As tempestades da vida têm sido grandes, filho. O mar está revoltado, mas o mar, quando eu digo, tia, calma, ele tem que se acalmar. Eu trabalho de um jeito que não podes compreender. Acaso falaria eu e não cumpriria por estes dias, filho? Teis me questionado. Eu te digo assim, um pouco mais de tempo e a promessa vai se cumprir. Por que tanto desespero? Se sou eu, Deus, que posso fazer todas as coisas? Eu trabalho no meu tempo. Eu trabalho de um jeito que o homem não pode compreender. É porque o homem não pode compreender como eu trabalho. Ei, mas digo assim para ti, eu ouço, quando nas madrugadas me clamas, teis me clamado. Ei, filho, eu sei que o desespero está grande. Sei que tem faltado mantimento. Ei, mas digo assim para ti, eu enviei o maná no deserto. Eu enviei, sou o mesmo Deus que trabalho e envio o maná do céu para ti. Diga assim, vai sobrar, vai sobrar, porque sou eu, Deus, da multiplicação. E o homem, a mulher, está tentando atrapalhar. Mas diga assim, quando quero operar, ninguém impede. Pode se levantar um exército contra a tua vida. Mas sou eu, Deus, que luto, que trabalho com uma espada de fogo. Estou nesta tarde, fazendo assim, com a minha espada de fogo. Ei, decanto, arabagai. Ei, diga assim, conte os dias. Ei, conte dez dias. Porque a providência estou preparando. Ei, decanto, arabagai. Vai chegar até aí na tua porta. Vai chegar um homem até a tua porta. Ei, este homem foi mandado por mim. Ei, diga assim, da tua filha. Não te preocupes, porque cuido eu. Ei, sei que ela tem andado em caminhos que não deveria andar. Caminhos tortuosos de escuridão. Mas estou cuidando dela. Na hora certa, eu vou puxar a corda e ela vai vir. Ei, sou Deus de livramento nesta tarde. Ei, decanto, arabagai. Envie os meus anjos para guerrear ao teu favor. Eu sou libertação da tua família. Amém. 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 Amém.